Alô minha galera! E aí como é que vocês estão? Beleza? Show de bola? Top de linha? Então tá só ouro. Como vocês, acho que vocês já estão percebendo aqui no fundo Vocês conhecem os pé de árvore aqui, né? Então eu tô gravando esse vídeo já na minha terrinha Já tô aqui em casa em Rainha Isabel Então eu tinha que gravar esse vídeo pra agradecer a vocês Agradecer essa temporada Dar o meu depoimento sobre essa viagem Principalmente gratidão Gratidão, primeiramente a Deus, nosso pai Depois ter ido, ter voltado em paz, graças a ele Foi muito importante Viagem cansativa, chegamos com as pernas, olha a grossura, os pés inchados Que não é brincadeira Mas tudo bem, graças a Deus Estou aqui em casa Mas... Agora eu quero pedir a vocês parar um pouquinho Eu vou parar também pra pedir aquele joinha, como vocês deram muito joinha nessa viagem Dá aquele like Se inscreve no canal Ativa o sininho das notificações Faz teu comentário Compartilha esse vídeo E é isso aí meus amigos É... como eu falei Só tenho que agradecer Essa... Essa estadia No Espírito Santo Esse povo capixaba maravilhoso Gostei demais Fomos muito bem recebidos Tanto pelo patrão Por a família dele Como Por os vizinhos de lá Muito interessante O jeito Praticamente O jeito daqui Bom dia Boa tarde Sempre que passava Isso é muito gratificante Quero agradecer Também A seu João A família Que foi um patrão Excepcional Muito gente boa Muito amigo Muito Tava sempre presente Independente de patrão Não tô aqui nem falando de patrão Tô falando de pessoa Seu João E a família dele É umas pessoas Simples Maravilhosas Agradecer Essa turma que foi Tanto daqui Da Rainha Como de Palmeira Todos estão nas suas casas Foi muito bom Esses dias Esse convívio A gente A gente Se enturmou bastante Muito Muito Amigos Companheiro Sempre que um precisava Tava ali pra ajudar Então tenho que agradecer Agradecer de coração Porque foi Foi Quase 60 dias Dividindo Uma casinha pequena Um luxo A casinha Mais pequena Então foi muito bom Tenho que agradecer Sobre o trabalho Se eu não Teve comentário Pra vocês Verem que eu leio Quanto você ganhou Qual Isso Isso Aquilo Isso não vem ao caso Se o patrão Proíbe falar Não O patrão não proíbe falar Só que o que eu posso O que eu posso falar O que o importante Falar é que Muito trabalhoso Muito trabalho De verdade Cansativo Pesado Que eu não tô aqui Eu não passo a mão na cabeça Cansativo Pesado Muito desgastante Temperatura Muito alta O suor A gente Espremeia a roupa Que quando não Ficava correndo Pingando Na bota Mas Muito bom também Muito bom Porque Quem tem Quem tem Coragem de trabalhar Não abre Pra qualquer coisa não Beleza Então Financeiramente Falando É como eu falei Não achei nenhum vídeo Aí O café Ele tem dois viés É Tem pessoas Boas Ótimas Pra apanhar café Que financeiramente Também é ótimo Tem pessoas Boas Na apanha do café Que também Financeiramente Tem um retorno Muito bom Tem pessoas Regulares Que Que também Dá pra tirar um troco Nem Não tanto Quanto As outras Duas Duas Pessoas Que eu falei A ótima E a boa E tem aquelas Pessoas Que infelizmente Vem pra cá Vem pra cá Ó Vem pra Vai pra O Espírito Santo E não Desenvolve Tão bem A apanha Do café Isso pode acontecer Com qualquer um Tem gente Que é boa Na enxada Na foice No machado Mas chega no café E não desenvolve Tem gente Que não faz Nada disso Não trabalha Nisso E quando chega lá Dá show Na peneira Isso aí É muito relativo Então Tem pessoas Que é assim Aí infelizmente Essas pessoas Vai saber Vai saber Vai saber quando estiver Vai saber Vai saber no dia a dia Vai saber na prática Ô Leão Do dia O meu Né 14 Então é Então é isso aí Mas compensa Mas compensa Compensa 1.700 Café de café De café De café Bom É um preço Melhor Se tiver Uma carga Pouca Um café De quebra Que vai ser Mais velho Vai ser arrancado Como vocês viram É um preço Melhor Se for um café Normal Novo De produção A todo vapor Então varia Varia entre 15 25 30 50 Teve canto Depende de 50 O que é Um cafezinho Pequenininho Baixinho De rastapeneira Que você tem que Apanhar De cócora Ou Ou sentado Que você não desenvolve Ali você apanha 2, 3 sacos No dia Tudo isso É muito relativo Não adianta dizer Isso Aquilo Aquilo Outro Viu E agradecer A todos vocês Do canal Todos vocês Do canal Que teve Com a gente Nessa saga Rapaz Eu me surpreendi Só gratidão Viu Porque Tanto vocês De outros Lugares Como Muito Agora eu vejo Que eu tinha Muita gente Do Espírito Santo Assistindo nosso canal Também Eu tenho Que agradecer A todos De modo geral No nosso canal Seja da região Sudeste Sul Norte Centro-Oeste Nordeste Nossa terrinha Também Eu tenho Eu tenho que Agradecer Os Capixabas Pessoas Incríveis Seja da região Do Do Onde a gente Estava Rio Bananal Como é Linhares Ali Aquela região Ali E outras Que eu não conheço Não sei Não posso dizer o nome Não posso não Não sei Na verdade Que eu só fui lá Fiquei lá trabalhando Não fui Turistar Né Tenho que agradecer Agradecer De modo geral O povo Capixaba O povo Capixaba Deram o show De Amizade Com a minha pessoa Só tenho que agradecer Agradecer a você E dizer Leão voltou Para casa A saga A saga Do Do Café Do Espírito Santo Acabou Espero que vocês O leão Continua o mesmo Aqui na rainha Aqui é o nosso Pé de Cacau Que coisa feia Que está Eita Só para mostrar Mais para você Então Então O leão Continua aqui O conteúdo Pode voltar A ser o daqui Mas Espero que vocês Assistam Os meus vídeos Por a minha pessoa Ser amigo De vocês Porque nosso canal Estava com 500 600 visualizações Um canal De 31 mil Eu acho que É quase que Injusto Né Melhorou Bastante E como Eu já Sempre falo Não custa Não custa Vocês Deixar ali Rodando Nem que seja Rodando 2, 3 minutos Para contar Visualização Para o Youtube Poder sugerir Nossos vídeos Para outras pessoas Vocês que estão Assistindo todos os dias Ah eu não estou Sem tempo agora Vocês não tiveram Tempo no café Então Continua assistindo Nossos vídeos Deixa ali o telefone Ali no cantinho Como tem um colega Meu aqui em Palmeira Que diz Eu não perco um vídeo Eu posso estar Ocupado Eu coloco o telefone Ali no cantinho Fico fazendo minhas coisas E de vez em quando Dou uma olhada Olho Mas eu não deixo De ajudar você E também Porque eu gosto Então faz isso Então É isso aí Que eu queria dizer Ah o Leão E onde que vem Você vem Seu João falou Com um amigo Ontem Nós falamos ontem Ele dizendo Seja uma pessoa incrível Ele se A casinha lá Ficou um deserto Lá voltou a rotina De praticamente Ninguém Que é sítio E ficou um negócio Até esquisito Até a gente se acostumar Espero que Venha logo O ano que vem Para vocês virem para cá Leão Você vai Eu não Não digo nem que sim Nem que não Se Deus quiser Deus está no comando De Deus Se der tudo certo Meus planos aqui E der para eu sobreviver Porque eu fui Porque eu precisava Financeiramente E preciso Mas Tenho meus projetos aqui Se meus projetos Que é minha Vou estar Como eu sempre falo Minha oficina Botar para rodar Não rodei Porque eu não tinha Ferramenta Não tinha nada disso Tinha que competir Com os meninos Que estão lá Então eu vou fazer isso Eu vou voltar A minha ativa Mas se Não decolar Como eu quero Que Peço a Deus Que decole Claro que eu posso Voltar o ano que vem Os meninos Têm esse plano De voltar Eu Estar no comando De Deus Deus sabe o que faz O que é melhor Para mim E seja o que Ele quiser Então É isso aí Se Deus quiser E der certo Ficarei por aqui Se Deus quiser Que eu vá Para o Espírito Santo Irei para o Espírito Santo Então é isso aí Era isso que eu queria falar Espero que estou em casa Todos os meninos Estão em casa Nas suas casas Vida que segue agora Agora todo mundo Pegar destino Cada um Fazendo o que Sabe fazer aqui No Nordeste Então Agradecer Obrigado meu Deus Por tudo Obrigado a todos vocês Por essa saga Todinha Estar nos acompanhando Mais uma vez Segue Que ainda Vou continuar Apostando o vídeo E Agradecer a todos Os capixabas Que esteve comigo Aqui nesse canal E na amizade É isso aí Obrigado a todos Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Um abraço Um abraço